Eu sou um livro que você não deve julgar só pela capa, porque sou feito com papel pólen natural, desenvolvido pela Suzano. Além de ser mais confortável de ler, também sou mais amigável para o meio ambiente. Minhas folhas refletem menos luz e são feitas com menos consumo de água e pegada de carbono menor. Eu sou mais uma inovação que a Suzano desenvolveu nos seus 100 anos de história, pensando sempre no futuro. Eu sou mais uma inovação que a Suzano desenvolveu nos seus 100 anos de história.